Vai, vai, vai safada Esse é o DJ, o menor só lança as bravas Olha só novinha com mó cara de safada Bota, 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 bota a mão no joelhinho Vem balançando essa rabo, 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 rabo Vem balançando essa rabo, vai, vai, vai safada Vem balançando essa rabo, 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 rabo Vai, vai, vai safada Vai, vai safada Vem balançando essa rabo, 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 rabo Vai, vai, vai safada Trepa, trepa, quica, quica, fode, fode, mete, mete Trepa, trepa, quica, quica, fode, fode, mete, mete Joga o pepecão no AK-47 Joga o pepecão no AK-47 É deppa, deppa, pica, pica, fode, fode, pente, pente Joga o pepecão no AK-47 Vai, vai, vai safada, vai, vai, vai safada Vai, vai, vai safada, vai, vai, vai safada Esse é o DJ, o menor só lança as bravas Olha só novinha com mó cara de safada Bota, 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 bota a mão no joelhinho Vem balançando essa rabo, 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 rabo Vem balançando essa rabo, vai, vai, vai safada Vem balançando essa rabo, 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 rabo Vai, vai safada, vai, vai safada Vem balançando essa rabo, 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 rabo Vai, vai, vai safada Depa, deppa, pica, 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 fode, fode, pente, pente É deppa, deppa, pica, pica, fode, fode, pente, pente Joga o pepecão no AK-47 Joga o pepecão no AK-47 É deppa, deppa, pica, pica, fode, fode, pente, pente Joga o pepecão O AK-47